E aí galera do Arco, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, termina hoje a última faixa de desconto para você participar da primeira etapa do terceiro desafio VH Shot Canal Café com Arco. Então a inscrição tem que ser paga até as 23h59 para você ter desconto. Amanhã você ainda consegue fazer a inscrição até o dia 20, mas com o preço mais caro, então não vacila, corre lá. E olha só, a categoria Composto Masculino Open já passou de 16 participantes. Isso quer dizer que esse ano, no mínimo, nós já temos 3 pessoas que vão atirar em Vegas. O campeão do Champion Tips, o campeão do Composto Masculino Open e uma pessoa das categorias que não conseguirem chegar em 16, vai sortear e aí esse cara também vai. Então olha só, a gente pode chegar em 4 dependendo do pessoal do Recurvo. Não vacila, vai lá, faz a inscrição. Valeu!